Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Jogou nada não, né? Final de rolê, galera, final de dia, final de evento, mano, foi uma das viagens aí que eu mais curti, 12 horas dentro do Havan, 12 não, quantas horas foi? 16 horas dentro do Havan, agora nós vamos voltar, tô ansioso só pra bater resenha com os moleques, queria agradecer tu aí, pai, me apresentou o Ronaldinho, me apresentou o Daniel também, que é o mano do Você Sabia, o moleque é humildade, trocamos várias ideias de YouTube, várias, ele tá montando várias marcas, várias, o cara é fora de mão, trouxe o Divinho pra mais perto de nós, que eu já era fã dele, já era colega, né, hoje a gente tá chegando no nível de ser um amigo, graças a tu, e tu já é nosso amigo, pai, já foi, primeira vez que eu colei lá, você me recepcionou bem, só que tem um bagulho, pai, eu vou ser, eu não vou deixar ninguém cortar seu cabelo, vai ser eu, eu não vou cortar, vai, vai, pô, quando eu cheio, vai mostrar, já mudei, ó, qual que foi o dia, qual que foi? Já mudei, ó, já mudei, e outro, se você cortar meu cabelo, você não pisa mais aqui, o Ronaldinho vai te odiar se você cortar meu cabelo Quantos anos pra ficar assim? Seis anos, velho Mas aí tem, é... Não, mas o bagulho é palavra, se eu não tivesse mudado, eu cortaria mais Não, vamos mostrar o shape, galera Não, mas nem acabou o projeto ainda, pai, pai, nem acabou o projeto Olá! Não, 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 não Dá um salve aqui, não, só pra finalizar o nosso rolê Olá, chega aí, pai Fala aí, pai Fala pra galera como é que foi esse rolê aí, pai Pô, olha aí, ó Habilitação tá aí à disposição Olha aí, ó Você ganhou morar com nós pra ser pirata, pai Não, ele já tá falando pra ele, Togoro Eu e você vamos tirar a carta de barco Ele falou que vai ajudar nós a tirar a carta de barco Vamos, tira a carta de barco Você tem barco, pai? Não, eu não tenho, eu sou um piloto de... Ele pilota aí, pilota de barcação Eu e o Togoro estamos com a ideia de virar pirata Aí, ó, tá aí com a camisinha de pirata Pois é, aí, ó Aí é isso, você escreveu da cara Aí, então, se vocês gostarem da ideia Eu e o Togoro vamos fazer uma série de piratas Aqui no canal do Togoro No canal da Bação Vamos fazer uma pista da vida real Cara, pra ver o sonho É só, é só Tá isso, galera O rolêzão aconteceu lá E agora nós vamos lá na vanzona Dois motoristas são nós aí pra dar um sonho, cara Como é que não é, pai? Se um dormir, o outro acorda, o outro dormiu Tem alguém na resposta, carteira aí, pai Precisar de chão Precisar E é isso Molecada de BH jogando aí, ó O Rick E aí, Rick Como é que foi o rolê, pai? Joguei bola Chapei Ganhei do Togoro Não tocou a bola, né? E o Livio não toca a bola, né, pai? Cadê o Livio pra tocar a bola? E ele ficou bravo com tudo O Livio é da assistência A moleca... É assistência É, dibra, dibra assistência Pro cara A molecada do Trap aí, ó Molecada do Trap do Nordeste Qual é o seu vulgo aí, pai? O Ellison Sou o Ellison Fabi Fabi, também junto Fabi de BH E tu canta também, pai? Não, eu tô com o Fabi Só segurança, produção? É isso mesmo É isso mesmo, tá junto aí Mas ficou mais na sinuca aí Dona assistência Esse foi o nosso rolê aí do Ronaldinho, mano O Ronaldinho tá aí Deu toda assistência Ele tá investindo nessa parada de música É... Terça-feira o cara vai lá mesmo, pai? Terça-feira nós temos reunião no Brasil Mas o cara é... É o Pica mesmo daqui? Fiquei sabendo aí Ele é o Pica, eu te falei Caraca, rapaz Só projeto grande aí Ele que me dá o poder Projeto grande Pra me trazer as paradas Você é louco Você é louco, Fé Nós vai ter reunião ferrada aí Pra conjunção Ronaldinho Tropa do Bruxo e Mansão Maromba Vai vir coisa boa Mas que vai raspar o cabelo Só pra comemorar Não é nada Vou raspar o cabelo porra, né? Se eu raspar o cabelo Não tem tropa do Bruxo e Mansão porra, não Vixe Maria Bora, pai Vai pra Mansão quando? Passar uns dias lá Porque o Lan já te intimou Pra fazer o almoço com ele lá Vou fazer música na Mansão Maromba Vou lançar tatuagem Então baixa Tamo junto Pra cima É o bravo Academia, tatuagem e música Eita, pô Quer mais nada na vida? Tem um ET aí, pai, mano Oi Essa aqui é da minha marca, Zé Eu vou levar pra ti Aí, pai Ronda para nós Tamo junto Esquece, pai Pra cima, pai Vai, vai, pai Mestre Kami Tem tempo, pai Vai pra ele derrela Rola o tempo Não, tem tempo, né? A partir da hora que Faz o Choryogi E aí, Lada? Rola, Lada? E aí, Lada? E aí E aí, Lada? E aí, Lada? E aí, Lada? E aí, Lada? Vem, Lada? Vem, Lada? Pegou, hein, viado? Caralho Vem, lá da puta Mano, que mentira, velho Eu peguei um Segura aí, papai Pra gravar Desculpa Não, ele balança muito Tem mó esquema isso aí, galera Você vai entender agora como faz Ele viu, pegou 200 fichas, né? Você tem que fazer assim Vai lá, vai lá, vai lá, deixa de outra Ficou pesado, né? Ficou pesado Ficou pesado Ficou pesado, ficou pesado Então, mas aí foda que ele vai pegar o... O rosa, né? Ou não? Não, pegou não Caralho, pai Deixa eu gravar sua cara amassada, velho Mano Galera, é sete horas de voo De voo, sete horas A gente... Sei lá quantas horas Doze horas Falei da van Foram pra tomar um café Tá bom, hein, ó Um cafezinho aqui Ô, Nara Fecha o olho Quer? Fecha o olho Fecha o olho, velho Estende a mão Ó, e esse cachorro? Na perra Só perra O que? Você não fica falando o dia inteiro de perra? Sim Mas isso aqui diz amor Ah, não acredito Eu ganhei naquelas... Coisas, aquelas máquinas de ursinho Dê pra mim Demorou pra ganhar aquilo Como assim? Ah, demorou jogando Estava onde? Não, na máquina de jogar Entendi Mas você tinha aguardado? Não, nem ontem Ah Ontem você foi jogar? Isso Lá na viagem? Na viagem Ah Qual vai ser o nome? Perra 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 de merda Perra de merda Você, se estiver brava Fala perra de merda Uhum Perra de merda Tamo junto, Nara Oi O que você tá fazendo? Tô escrevendo Cadê sua frase? Tá aí Tô escrevendo algumas frases aí, galera Umas frases anti-preconceito, né? Tô escrevendo algumas frases aí, galera